E no vídeo de hoje, rapaziada, vou estar indo ali buscar uma bicicleta nova aí Então começando mais um vídeozão no canal aí E no vídeo de hoje, rapaziada, vou estar indo ali buscar uma bicicleta nova aí, tá ligado? E mais antes disso, se você não for assistindo no canal, já se inscreve aqui que gostaria de aprender E deixa aqui o like o marotão nosso, fortalece o like pra tá fortalecendo nós aí E rapaziada, essa bicicleta que eu vou estar lançando hoje aí, mano, tipo... Não é a bicicleta do meu sonho, porque pra quem não me conhece Eu tenho essa bicicleta motorizada aqui, tá ligado? Sem cilindrada, a gente tá até abandonada aí Só quem acompanha o canal daqui é na IPI, tá ligado? Dela aí, fraga Tem que dar uma atençãozinha nela, mano Tem que mexer o cara no carburador dela e tá mexendo na embreagem A embreagem ela não tá pegando negócio, tá ligado? Eu vou ter que trocar o eixo de embreagem, eu não sei trocar Vou fuçar nesse trem Se eu não fuçar, você não vai aprender Então eu tenho essa bicicleta aqui Tem essa bicicleta motorizada aqui que tá no sorteio pra vocês aí Tá no meu Instagram, demorou Então participa bastante aí Que a gatinha aqui é nova Tem essa rupinagem aqui também E antes que muita gente fala Nossa, cara, tem esse monte de bicicleta pra você pra quê, tá ligado? Rapaziada, eu vou estar lançando mais uma bicicleta aí, mano Por quê? Então, como eu tô lançando essa aqui no sorteio pra vocês A outra eu vou estar deixando ela no mel pra vocês também Vou estar mandando pra vocês aí Essa é a bicicleta que eu vou estar lançando aí Vai ser pra vocês, demorou? Só vem acompanhando aí Que eu vou estar fazendo tipo um projetinho nela, tá ligado? Fazendo uma reforma nela Vou deixar ela desse jeito aqui, ó Só não sei se eu vou pôr um motor nela, tá ligado? Porque essa bicicleta aqui eu montei ela do zero, fraga Aí, vou estar fazendo a mesma coisa que essa que eu vou estar comprando agora Então, vem acompanhando o videozão, então, rapaziada Que eu vou estar indo lá buscar a bicicleta, então Vou estar colando lá de motoca lá, rapidão Então é isso, então Vem acompanhando o videozão Rapaziada, vou mostrar só o guidão da bicicleta Roubei muito pra chegar até aqui Rapaziada, cara Vamos lá, você rouba o princípio da minha almoça Eu digo, eu te dou a incapacetada, né? Agora a bicicleta não tem nem a desculpa pra roubar, mas os motocas que estiverem assistindo Desculpa Tá chegando aqui em casa, nem mostrar a bicicleta ainda Nem mostrar a bicicleta ainda O cara vai lá e estoura o pneu da bicicleta Estoura o pneu da bicicleta ali, mano O pneu tem um aqui novo, né? Não é pra você estourar o pneu das motos também, Gustavo O pneu das motos é mais caro, viado O pneu não tem carro não O normal Gustavo está salando as caras Zé, o cara estourou um pneu que ainda é fome e uma câmera Aí rapaziada, já lancei a câmera aí Aproveitei, lancei um DDK novo Pra lançar na bike, né? Que vai ficar malato Não, mas é na bike nova que fez com o pneu da bicicleta não É, cheguei em casa Agora é só trocar o pneu aqui rapidão, né? Mostrar a bike pra vocês Eu nem tenho de mostrar a bicicleta O Google já estragou a bicicleta Então, rapaziada, sem muita enrolação Então, depois de ter demorado não sei quanto tempo aí pra estar mostrando a bicicleta Depois de ter acontecido muitas coisas Depois de ter estourado Piniu naquela curva ali Vou estar mostrando pra vocês a bicicleta aí Então, em 3, 2, 1 E essa é a nossa nova bike do Cabrito Então, rapaziada, essa é a nossa nova bike do Cabrito aí Nova bike do canal Espero que vocês tenham gostado aí Demorou, já deixe nos comentários o que vocês acharam E o que vocês querem que eu possa estar colocando nela aí Vou estar dando mel nela da Kenab, tá ligado? Tem uma tintinha ali Já no pente da Ideco Não fala a cor não, velho É Igual eu falo Todas as bicicletas que eu pego aí, mano Não é nem levando de mel não Eu deixo é mel, o senhor O dono aqui, né? Olha como é que a bike tá Não, deixa eu mostrar pra vocês Hum, comecei Colocou um monte de Ha, ha, ha Quadradinho Ha, ha, ha Eu vim da Bahia Você tava feliz, né? Que você colocou esse monte de rarra Você tava rindo à toa, né? É, ué Colocou uns adesivos imprenso Que ele imprensou na... Mas aí, se você é bicicleta desse jeito aí, tá ligado? Já deixe nos comentários o que vocês acham Que eu devo colocar nela aí Que o Kô tá colocando aí Demorou? Então, rapaziada Eu vou tá dando uns grauzinhos, murchinho ali, né? Vai aqui, cara Mascado Eu vou tá dando uma testadinha ali Pra ver se sabe alguma coisa, né? Arrastando a mão, será? Quer dizer que vai raspar a mão Vamos, ó, fregada Tá negociando ali, ó Ó Arrastar lá Olha o freio Olha o freio Frango E lá vem ele Com o grau maluco Tira o pé do freio Finaliza a manobra Raspando a mão no chão Tá difícil sem brava E o frango Só o dono que sabe Olha o cofre do Gustavo Dá pra pôr uma moeda ali dentro Dá o zerinho, dá o zerinho Vai dar o zerinho? Dá o zerinho Ah, não, Gustavo Você não tá malando Esse aqui é o zerinho? Tá desgraçado Toma Receba Aí, tá escamando aí Aí, aí, aí Só pra quem sabe E rapaziada Sei que muita gente vai estranhar aí, mano Porque eu fiquei uma semana sem postar vídeo no canal aí, tá ligado? Porque, infelizmente, mano Tomei um strike do YouTube aí, Fraga YouTube, às vezes, ele fica meio doidão, mano E, tipo, atrapalha nós aí Que trabalha pra ele aí, gravando, entendeu? Porque o vídeo que eu nunca pô... Aliás, tá no meu segundo canal No primeiro link da descrição aí Já confere lá Demorou porque eu tenho esse canal principal aqui E o segundo canal Aí eu postei o vídeo completo pra vocês Olha que eu nem postei tudo, tudo, tudo Que aconteceu no vídeo do... Que eu levei minha filhinha pro lote lá, tá ligado? Aí acabou que eu nem postei as coisas Tudo que aconteceu lá Negócio que os homens chegou Deu B.O. todo lá Felizmente, tomei esse strike aí Eles iam falar que tinha criança no lote, mano Então, às vezes eles inventam uns Tem maior nada a ver, tá ligado? Todo mundo lá é de maior Sabe o que que tá fazendo Ah, fala que eles vão lá E vê que negócio de criança Foi isso que deu esse strike no mundo também E o que que acontece? Como já escureceu já, mano Já comecei a mexer na bicicleta já Então, nos próximos vídeos aí Vai ser o vídeo Mano, você tá ligado? A gente pega a bike Escamadinha, pá Não deixa a bike daqui ajeitão, só Pra lançar o famoso projetinho Projetinho, felas Então, não perca os próximos vídeos aí Que é o vídeo da bike Eu vou deixar essa bike no meu Que eu vou tá jogando a açãozinha pra vocês Vou tá sortear no meu Instagram Demorou? Então, já me segue no Instagram aí E lembrando No meu Instagram Solta spoiler de tudo aí Antes Mera mão pra vocês, entendeu? Antes de tá postando no YouTube aí Posto tudo lá Então, é isso daí Fica atentos Que essa bicicleta Que eu comprei na aula pra vocês aí Vou tá fazendo projetão nela aí E vou tá mandando grátis pra vocês aí Então, vou finalizar o vídeozão por aqui Se você gostou Já deixa muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito Então, é isso daí Então, vou finalizar o vídeozão por aqui Tamo junto Valeu, nós E fui Tchau, tchau, tchau 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 Tchau